Vamos falar de um tema recorrente que afeta principalmente as mulheres. Qual é, Cristiane? A insegurança, Renato. A insegurança. Vem cá, você já se sentiu segura? Já. Quem não, né? Qual mulher que não se sentiu insegura, infelizmente? Bom, nós fizemos uma roda para saber como que elas reagem quando estão com seus parceiros e aparece uma mulher aparentemente mais bonita no mesmo ambiente. Veja o que elas disseram. O nosso papo de hoje é sobre insegurança feminina. E aí, dessas quatro mulheres lindas que a gente tem aqui, algumas de vocês é insegura? Todas. Não tem como. Eu acho que, no fundo, toda mulher tem um tipo de insegurança. Eu acho. Já foi. Acho que faz parte da nossa rotina já, né? A gente sempre... Mulher... Como dizem, a gente não se veste para a gente, a gente se veste para os outros. Já veio no pacote da insegurança. Essa é uma frase que muita gente usa para dizer justamente dessa competição do universo feminino. Os homens me parecem mais camaradas. Tipo... Mais parceria, né? É, mais parceiros e as mulheres um pouco mais rivais, às vezes. Porque a mulher, se ela tiver que passar a perna em você para ficar com o seu namorado, ela faz, cara dura, né? O homem já... O homem pensa, mas não, ele é meu brother, eu não posso fazer isso. Então, o homem também, ele coloca uma camiseta, uma calça jeans para ele ver tudo ótimo. A mulher, não. Ela tem a necessidade de se produzir... Se embelezar. Se embelezar, porque, nossa, fulana vai estar lá, ela tem que ver como que eu estou bem. Apesar da idade, apesar do tempo que passou, ela vai ver que eu estou bem. A Thaís está casada há sete anos e conta que sempre foi muito insegura. Se eu entrasse num lugar e visse que tinha uma moça bonita, eu já ia me localizar para sentar, para que ele não ficasse de frente, para que ele não tivesse acesso. Ah, você direcionava ali para ver o perigo. E mesmo assim, às vezes, não poderia nem ser uma moça bonita. Eu tinha ciúmes da minha própria sombra. Aquela coisa, assim, bem insegura mesmo. Nossa, minha sombra, acho que está com uma silhueta mais bonita que a minha. Então, era uma coisa, assim, bem... E isso atrapalhava a tua relação? Muito, muito, porque é insegurança, né? Então, podia ser a mulher que fosse. Eu estava me sentindo assim, nossa, ela é mais bonita, nossa. Hoje eu consigo enxergar a minha beleza interior, né? Aquilo que a gente tem, a essência. Coisa que antes, não. Eu era sempre a... Achava que era o patinho feio. É, o patinho feio. A Priscila está casada há um ano e meio. Ela passou a ser insegura depois da gravidez. Eu engordei 30 quilos, então eu nunca tinha me visto gordinha. Tanto que eu superei isso recentemente. Eu tive depressão pós-parto, fiz acompanhamento com um psicólogo para tentar entender toda essa mudança que mexe toda a parte hormonal da mulher. Nesse período que você teve essa depressão, você achava que ele tinha desejo por outras mulheres? Ah, com certeza. Eu não me via como uma boa pessoa ao lado dele. Sempre estava negativa, estava para baixo. Até as próprias crianças sentiam isso, né? Já a Fernanda namorou por 21 anos e atualmente está solteira. A minha insegurança tinha a ver com timidez, porque eu sempre fui muito diferente das pessoas. Por ser ruiva, eu sempre chamei atenção maravilhosa. Hoje a gente trabalha bem com isso, mas durante muito tempo isso para mim era impeditivo. Era um problema. Era um problema. Tanto que meu namorado era ruivo. Jura? Sério? Meu ex-namorado. Mas me ajudou o fato dele ser como eu. Me fez, eu me reconhecer. Essa é a Raquel. Ela namora há três meses, mas já teve um namorado que a fazia se sentir insegura. Eu tive um relacionamento, ele era sete anos mais novo. E ele ficava falando o tempo todo, né? Você é mais velha que eu, tá, tá, tá. Aí já me deixava insegura nesse sentido. Ele também não colaborava. Não colaborava. Aí teve uma vez que ele foi... Mas ele ia fazer isso para ele se sentir. Para se sentir. Porque ele era mais baixo. Eu acho que ele se sentia um pouco... Diminuído. Isso. E uma vez nós fomos numa festa fantasia, uma história engraçada até hoje em dia, né? Na época eu não achei nada engraçado. Nós fomos numa festa fantasia e ele foi fantasiado de homem prateado. Daqui a pouco ele sumiu. E ele tinha esse perfil. Todo mundo me falava, ele te trai, ele te trai. E eu já vivia na insegurança, insegurança. Aí ele passa, né? Com aquele spray no corpo todo. Todo tingido de prato. Daqui a pouco eu vejo uma odalisca passando o corpo meio prateado. Menina. Não tem como. Você nem perguntou. Não, eu só peguei um copo de bebida e taquei na cabeça dele. Feito um óleo. Ótimo. Alguma de vocês já chegou a evitar de ir a um lugar porque sabe que ali vão ter mulheres expostas? Tipo, vou numa festa que vai ter uma dança do ventre. Nem pensar. Não vai? Não. Nem hoje, nem antigamente. Não vou. Para que eu vou ir com meu marido num lugar onde uma mulher vai estar sedutora ao extremo e ele vai cair em tentação. Você concorda? Ele vai cumprir. É a mesma coisa que eu for num clube pras mulheres. Eu vou estar ali, o rapaz está ali, aquilo vai ficar na mente. Então eu posso evitar. Prefira não ir? Eu prefiro não ir. Não. Vocês? Eu não iria. Eu não iria. Não, eu iria, mas eu ia ficar de olho na postura dele. Eu acho que tudo depende da postura da pessoa. Ah, mas num lugar desse... E a segurança, por exemplo, de uma mulher bonita inatingível, tá? Então vamos lá. O cara está assistindo televisão, aparece uma atriz que ele acha maravilhosa, ou uma cantora, sei lá, uma pessoa famosa. Isso gera insegurança? Aí eu não gosto. Eu também não. Antigamente, sim. Eu dava um jeito de passar na frente da televisão, de puxar um assunto, mudar. Nossa, mas... Ah, não, deixa eu ver uma coisa que está passando, que eu estava vendo aqui a televisão antes, sabe? Eu estava desculpindo a besta. Mas hoje ele já sabe, até mesmo diante de tudo que a gente já passou, então ele já sabe por onde evitar. Ele sabe que eu não gosto, então ele já evita. Você também não gosta? Não, eu não gosto assim. Por exemplo, você está admirando um trabalho. Ah, ela fez uma novela, tal, legal, curtiu a cena, tal, tal, é uma coisa. Agora ela postou lá, de biquíni, fazendo cara de sexo, tal, tal. E você vem, curte comigo? Ah, eu não gosto. Não, não. Vocês acham que os homens, eles são mais bem resolvidos em relação à insegurança? Acho que é igual. Eu acho que é igual. Acho igual. A relação de segurança do homem é diferente. Ele não transmite como a gente. Talvez esse é o ponto. Pode ser, a gente é mais emocionado, né? Eles vão chorar com eles ali, entre eles vão afogar as mágoas, beber. Porque eles cresceram naquele... O homem não pode chorar, né? O homem não chora, afoga a mágoa, beleza. A mulher é mais emocional, né? A gente pode chorar. O homem é mais emocional. Roda de mulher é diferente do bate-papo. É bem diferente, assim. Entender como que as mulheres se veem e veem o homem, né? É muito diferente. A mulher, ela vê a outra mulher como uma competição. A gente vê, a gente sente isso, sabe? Que há uma competição o tempo todo. Quem já passou por isso, essas inseguranças todas e superou essas inseguranças como eu? Então, hoje, eu já sei lidar melhor com isso. Mas eu não sei, Cíntia, se você passou por isso. Você disse que já foi insegura, né? Mas eu já senti que eu estava numa competição e eu nem me inscrevi para essa competição. Eu não estava querendo entrar numa competição nenhuma. De repente, eu estava dentro de uma competição e você se sente inferior. Quer dizer, as mulheres, eu não sei o que é. Eu acho que está tudo envolvido, é questão de cultural mesmo, sabe? É assim, você vê que hoje as propagandas, né? Você assiste aí as propagandas, é tudo focado nas mulheres, é tudo produto de beleza. Então, é tudo para a gente achar que a gente não é o suficiente ainda. No meu caso, realmente, essa insegurança, ela existe. Porque existe a comparação, né? Então, essa competição, ela acaba existindo por causa da comparação. Então, você se compara com a outra. Ah, mas ela é melhor do que eu nisso. Ah, mas é isso, é aquilo. Então, você acaba entrando nessa competição, né? Sem perceber. E essa insegurança, realmente, só vai inferiorizando a gente mesmo, né? E, assim, falando dessa questão da insegurança, eu acredito que, no meu caso, eu tinha competição comigo mesma, né? Porque a insegurança que eu tinha, eu queria que as pessoas gostassem de mim, porque eu achava que ninguém gostava de mim, né? Então, eu tinha uma competição comigo mesma de fazer tudo o que a outra pessoa queria, agradar a outra pessoa para que ela gostasse de mim, né? Então, essa era uma das inseguranças que eu tinha. Então, desgasta muito, porque eu nunca, sabe, nunca era o suficiente, nunca era bom, né? Não, a pessoa nunca vai gostar de mim, as pessoas gostam muito mais das outras. Então, isso realmente faz muito mal, né? É, eu queria saber se os homens conseguem enxergar isso. Eu vejo que a mulher, acho que, na verdade, não é diferente para a mulher e o homem. São focos diferentes. A mulher, normalmente, foca na sua beleza, na sua aparência, porque a mulher, ela atrai mais pelo seu visual, inicialmente. Tanto os homens quanto as mulheres, né? Por isso que a mulher filma... Eu já vi várias vezes, andando com você no shopping, a mulher olha primeiro para você. E te filma da cabeça aos pés. Não, eu estou acostumada, assim. Eu faço bastante live e as pessoas estão sempre olhando tudo mesmo do que eu estou falando. Então, tanto as mulheres quanto os homens, presta atenção nas mulheres, pelo visual. O homem também, por outro lado, tem essa competição, só que na parte do trabalho. O homem, ele compete com o outro no trabalho, porque é natureza, né? É natureza. A mulher atrai pela sua beleza, pelo seu visual. O homem atrai a mulher pelo seu sucesso. Quem é mais eficiente, quem faz mais. Ele sabe que se ele vai estar à frente do outro, ele tem que ter mais sucesso. Então, ele se compara com o outro no sentido, não de aparência, mas de trabalho. Por isso que no ambiente de trabalho, ele é muito competitivo com o outro. Com respeito à roupa, à aparência, se o homem vê o outro vestido, vamos cantar onde? Ele leva na brincadeira, não é? Eu tenho que trocar para não ficar igual. Mas na questão do tamanho... Eu queria ver um anúncio de creme para homem. Não existe. Só tem creme para mulher. Você está falando, parece que é só a gente que tem ruga. O homem também tem ruga. Bastante. E o homem também disfarça mais a insegurança dele, justamente por essa questão. Como é no ambiente de trabalho, ele não pode mostrar... Fraqueza. Que ele está inseguro. Então, ele tem insegurança, mas disfarça melhor. Bom, para complementar esse papo, veja agora o resultado de uma pesquisa feita por um famoso jornal lá de Londres, que apontou qual o problema que mais incomoda as mulheres durante as férias com seus maridos. A conclusão final é bastante curiosa. Acompanhe com a gente. O jornal londrino The Daily Mail listou os 10 maiores problemas experimentados por casais quando estão em férias. E no topo da lista estava o homem olhar para outras mulheres de biquíni na praia. E para ajudar, num outro curso da Universidade Prager, foi explicado como o poder visual age diferente em homens e mulheres. O que nós da Escola do Amor já sabíamos. Ao contrário dos homens, elas praticamente não se empolgam com os corpos masculinos. A verdade é que os homens precisam de muita força de vontade para não olhar para uma mulher de biquíni. E esse aspecto, segundo o jornal, além de criar problemas entre o casal, pode inclusive determinar o itinerário das férias dos dois. Vamos pensar. Por que a esposa ou namorada se sente ameaçada por ele olhar para outras mulheres na praia? Por três razões. Primeiro, porque ela acha que ele a está comparando com o que está vendo e concluindo que elas são mais atraentes do que ela. Segundo, ela acha que ele está insatisfeito com ela e, portanto, pode perdê-lo. E em terceiro, ela tem certeza que seu companheiro irá continuar a pensar naquela mulher muito tempo depois de tê-la visto ou passado por elas. Então vamos analisar estes três pontos. Primeiro, o marido ou namorado às vezes pode até achar o que está vendo mais atraente, mas isso não é o que mais importa, presumindo que é por você que ele se sente atraído. Acredite, é você que ele quer. Há outra coisa que as mulheres precisam saber também. Poucos segundos depois de ver a mulher na praia, o homem nem lembra mais dela. Ao contrário que as mulheres imaginam. Quando a moça de biquíni está na frente dele, a imagem até impacta o seu parceiro, mas depois ele nem vai lembrar mais dela. E por que as mulheres não acreditam nisso? Porque elas lembram com exatidão cada mulher que o marido olhou. Mas acredite, nem sob tortura eles lembrariam. Sobre eles acharem aquela mulher de biquíni mais atraente que você, isso pode até acontecer, mas não significa que ele está insatisfeito com você. E mais, homens acham outra mulher atraente, na maioria das vezes, só porque são outras mulheres. Os homens são programados por natureza a querer variedade. Na verdade, uma variedade infinita. Resumindo, quando o seu homem olha para outras mulheres, talvez mais atraentes, ele não está comparando você a elas, de forma alguma insatisfeito com você, ou guardando na memória a imagem para lembrar mais tarde. Ele olha para elas porque elas são outras mulheres e estão de biquíni. Ponto. Por isso, fique tranquila. Se vocês estão em harmonia em casa, existe atração física mútua, vocês têm boa sintonia, acredite, quem seu marido quer é você. Então, se vocês estão de férias, aproveitem e curtam os bons momentos, porque quem ele quer é você. E se você não acredita no que eu estou dizendo, pergunte a ele. Você vai ficar mais feliz com a sua atitude e ele também. O que a pessoa que ele realmente quer é você. Acredite nisso. Aí. Pode agradecer a escola do amor, maridos. Tá bom? Agradeça a escola do amor. Isso não quer dizer que ele tem carta branca para ficar admirando, né? É verdade. Ele pode olhar e ele pode imediatamente virar. Ele não precisa olhar e ficar admirando, porque aí já é... É, nós já falamos sobre isso aqui. Notar é uma coisa, ficar admirando é outra coisa. Então, realmente não faz bem nem para ele, nem para si. E você sabe, Cíntia, até nisso a gente vê como que as mulheres são mazinhas. Porque tem mulher que se veste para justamente fazer isso. Para chamar atenção, ter admiração do homem. Olhe para mim, olhe aqui, olhe aqui nesse lugar aqui que está saltando para fora. Se você não olhar, eu vou soltar, eu vou sair daqui. E elas fazem isso para justamente chamar atenção. Então, a gente, a mulher, infelizmente, tem que aturar esse outro tipo de mulher. Nós somos mulheres vítimas. Nós somos vítimas. A gente tem que aturar, aturar essas mulheres. É verdade, né? É entender que às vezes realmente se chama a nossa atenção, né? Nós que somos mulheres. Não, a gente chora, imagina. Imagina. Primeiro, se for medir, é um segundo, leva um segundo para a gente notar. E ela, 0,1. É que se notar primeiro, vamos ali, sabe? Vamos ali do lado, né? Então, sai de perto. É isso aí.